Bem, boa noite para todas, todos e todas que já estão presentes. A gente tem a reposição da aula hoje com a Cassiane, né? Sobre a elaboração de projetos. Queria dar aqueles avisos iniciais. O primeiro é sobre a lista de presença, tá, gente? Que a gente vai estar passando durante a aula. Mas, especialmente agora, no início, no meio e no final da aula são os pontos fixos que a gente passa a lista de presença, tá bom? Se por acaso alguém não achar a lista de presença durante a aula, no chat, pedir de novo, a gente está mandando. Mas só para deixar claro que são esses três momentos, né? No início, no meio e no final a gente manda a lista, tá? Lembrando que a lista de presença é a forma através da qual vocês podem conseguir o certificado de participação no curso, ao final do curso, né? Então é importante a gente atentar não só para a presença, mas para assinar a lista de presença em todas as aulas que vocês participarem, ok? Outra coisa que eu queria pedir, a gentileza de vocês, de atentar aos microfones, né? Durante a aula, para a gente não atrapalhar. Então, às vezes, a conexão de vocês cai e vocês voltam, e o microfone volta aberto, né? Ou então vocês abrem o microfone para interagir, para fazer alguma pergunta, enfim. E depois desligar, né? Então a gente só ter essa atenção com o microfone, tá? Para não atrapalhar a Cassiane ou qualquer outro colega que esteja interagindo durante a aula, tá certo? E é isso, gente. Eu queria passar também que esse projeto é apoiado pela quarta edição da Lei de Fomento ao Forró de São Paulo, executado pela Cais Produções, na pessoa do Zé Renato. Então, quem quiser saber mais sobre esse projeto, a gente vai estar envenenando... E é isso, gente. Agora eu passo a palavra para a Cassiane. Uma boa aula para todas e todos. Obrigada, Zamba. Boa noite, gente. Desculpem aí o pequeno atraso. Vamos, então, fazer a nossa aula de reposição. Hoje é a nossa sétima aula já do curso. Estamos chegando no finalzinho. Só essa é mais uma. A gente já passou pelo conteúdo, digamos, de modo geral. E a proposta dessas últimas aulas, das duas últimas aulas, é a gente fazer uma avaliação de alguns projetos, né? Tanto alguns modelos de projetos que eu vou trazer para debater, para mostrar. Pretendo mostrar também os dois editais para a gente entender um pouco a estrutura dos editais, que é bem importante. Mas vai ficar aberto um espaço para que vocês tragam projetos de vocês, que vocês queiram trazer dúvidas, dúvidas em relação ao conteúdo, ou algum... Se vocês, por exemplo, tiverem feito uma estrutura de projeto, um cronograma, orçamento, qualquer material que vocês tiverem para a gente fazer essa revisão. Então, é quase que uma consultoria coletiva que a gente vai fazer nesses dois encontros. E vou trazendo alguns exemplos também para ajudar a aprofundarmos, tá bom? Então, passando, né? A primeira aula, a gente fez a nossa linha da vida para a gente iniciar a discussão sobre reconhecimento, identidade, portfólio. Na segunda aula, a gente aprofundou na conversa sobre portfólio, como montar, como estruturar um portfólio. Terceira aula, da segunda aula, a gente começou a trabalhar qual é o nosso sonho de projeto, pensando o sonho... Raíssa, seu metafone, por favor. Pensando o sonho como a ponta de lança, né? Dos nossos projetos. Então, entendendo que para a viabilização de um projeto, de um negócio criativo, seja um projeto de curto prazo, médio ou longo prazo, a gente precisa ter uma ponta de lança, o desejo do que a gente quer fazer. Então, a gente fez primeiro aquele exercício dos sonhos, a gente compartilhou aqui um pouco sobre as nossas histórias, nossos portfólios, depois a gente compartilhou um pouco sobre esse nosso sonho, né? E aí a gente começou a falar um pouco sobre os textos do projeto, depois a gente foi para a parte de orçamento, aí a gente passou pelo Canvas, né? O nosso planejamento, entender, ter um olhar de planejamento do projeto, a gente foi para os textos, depois a gente foi para o orçamento e na última aula, que foi ontem, a gente viu bastante sobre cronograma, plano de divulgação, plano de trabalho, né? Plano de... Essa etapa mais de organização mesmo do projeto, né? E hoje, então, só para a gente ter essa visão do todo, né? Então, nessa aula de hoje, eu vou começar mostrando um modelinho de edital, tá? E vou mostrar uns dois projetos para a gente iniciar, mostrando alguns detalhes, detalhes, coisas que é legal a gente ler juntos e entender, tá? E depois vai ser aberto para vocês trazerem também exemplos, tá? Talvez eu vá mesclando com alguma coisa que eu trouxe e com algumas coisas que vocês trouxeram, tá? Alguma dúvida? Alguém precisando falar algo? Alguma dúvida que ficou de alguma aula? Vou seguir aqui, então. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para abrir microfone, levantar a mãozinha, tá bom? Então, a gente vai passando a palavra. Só um minutinho. E aí Só um minutinho, pessoal. Estou abrindo a página aqui. Ó, eu vou começar compartilhando um modelo de edital de gravação de álbum. Tem bastante gente da música. Acho que é um jeito de a gente começar a entender. Boa noite. Boa noite para quem chega, gente. É um jeito de a gente começar a entender um pouquinho a silêncio da estrutura do edital, tá? Depois ele vai se repetir em muitas linhas. Eu vou compartilhar com vocês. Zamba, aquela conversa sobre liberação de tela. Libera para mim, por favor, para eu compartilhar a tela. Pronto, querida. Já era para cá, desculpa. Liberou aí? Deixa eu testar. Agora sim. Obrigada, Zamba. Então, vamos lá. Eu escolhi esse aqui, que é um edital estadual do estado de São Paulo. Tem bastante gente de São Paulo, né? A proposição desse projeto é do estado de São Paulo. Então, escolhi esse aqui para a gente começar, tá? É um edital de gravação e lançamento de álbum musical inédito, tá? Para a gente entender um pouquinho, aprender como que a gente faz para ler um edital. Primeiro que isso aqui é uma coisa bem bacana desse edital que nós temos, salvo todas as críticas que nós temos a essa política do estado, mas os pontos também positivos de funcionamento. Ele tem uma espécie de resuminho, tá? Vou até diminuir aqui. Ele tem uma espécie de resuminho. Então, quando você vai na página do Proac, né? Que agora está misturado os editais da PNAB e do Proac aqui nessa página. Então, a gente vai aqui e a gente entra na lista de... Quando a gente entra aqui em Proac Editais, a gente tem aqui uma lista, né? De editais. Então, quem acessou o estado de São Paulo, esses daqui foram os editais lançados esse ano, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês estão vendo a guia dos editais? Sim. Deixa eu testar na guia certa. Tá certo, né? Vocês estão vendo a listinha, né? Beleza, obrigada, Flávio. Ó, então a gente está aqui, né? Aqui é a lista toda, então estão todos fechados, né? A gente está para abrir o de pontos e pontões de cultura no estado de São Paulo. Não abriu ainda, né? Mas os últimos fecharam dia 6 de setembro. Eles abriram por blocos, blocos de prazos, né? E a gente vai ter aqui todos os temas, né? Vários temas das linhas que foram abertas esse ano. E desses todos aqui, eu selecionei três para a gente dar uma olhadinha. Vamos ver se dá para a gente olhar todos, mas primeiro eu quero... Vou pegar a coisa ou não? Vou pegar isso aqui. Olha o microfone, por favor. Bom, cliquei no de música, tá? Quando eu cliquei no de música, que é o edital 24, ele abre esse resumo aqui. Isso é muito legal, porque ele dá as principais informações. Ele meio que faz, assim, aquele filtro das principais informações que a gente tem que ter de um edital. Até para saber se o edital serve para nós ou não. Então, a primeira dica que eu dou é para quem já está nesse universo de escrita de projeto para edital, aprender a fazer a triagem, a leitura, o mapeamento de editais. Porque às vezes tem muito edital, só que nem todos são adequados para a gente. E eu sou da seguinte opinião, que eu prefiro que a gente escolha editais que têm a ver com o nosso projeto, que a gente possa, né, tenha realmente uma competitividade do que ficar escrevendo para qualquer coisa que abre. Então, a gente conseguir fazer uma seleção. Tem gente que gosta de escrever para vários, eu gosto de dar uma selecionada, tá? Então, vamos lá. Isso aqui já indica quem pode participar. Então, ele já traz uma dica para a gente. Pessoa jurídica, pessoa física, a pessoa física com mais de 18 anos, pessoa jurídica tem que comprovar sede a dois anos no estado de São Paulo, contados da data de inscrição, ou seja, né, se eu faço inscrição no dia 18 de setembro, a contagem é de dois anos atrás, a partir do dia 18, e também para a pessoa física, moradores, residentes no estado de São Paulo há mais de dois anos. Então, esse aqui é o resuminho do quem pode participar, tá? Com certeza, ela vai ter mais editais, algum tipo de restrição de quem não pode, mas o resumo está aqui, né? Valor disponibilizado, também já vai dizer, né, o total que tem para aquele prêmio, né, 15 milhões para essa, para esse edital, né, e aqui vai dizer música popular, 300 mil, né, para cada prêmio, música clássica, erudita, contemporânea, 300 mil, certo? Então, a gente sabe que tem essas duas linhas, módulo 1 e 2, e que cada prêmio vai ser de 300 mil reais, né? Isso é uma das questões que a gente tem discutido, né, no estado de São Paulo. Antigamente, tinha módulos por valores, então, projetos de menor porte, maior porte, se diferenciavam pelo valor do projeto, né? Hoje, a gente só tem esse prêmio de 300 mil, então, isso prejudica muito os pequenos produtores, as pessoas que estão em início de trajetória, que estão com suas primeiras produções, porque elas se forçam, né, a fazer projetos grandes e que vão competir, aquilo que a gente estava falando, né? A gente até brincou outro dia bastante, falou bastante do Toninho Ferragut, falou do Mestrinho, né, quando a gente estava citando. Então, isso faz com que a competitividade fica muito ruim para quem está aí neste trajetório. É claro que quem está há mais tempo são bons valores, você consegue desenvolver um projeto melhor com esse valor, mas o fato de você só ter a opção de 300 mil, realmente, ela dificulta bastante, né, para quem está, digamos, nos seus primeiros projetos. E aqui vem, depois, o período de inscrição e o como se inscrever, né, porque daí eles vão colocar o site. Como se inscrever, não vai ter detalhamento aqui de informações gerais, né, só diz que é pelo site. Vêm algumas dicas depois, né, que eu não vou citar, de não deixar para a última hora, ler na íntegra, esse tipo de coisa. E depois vem o edital na íntegra, que a gente já vai entrar. E os anexos, gente, uma atenção para todo mundo, né, sobre a questão dos anexos. Os editais hoje, eles são compostos, atenção com o microfone, então, o microfone é aberto. Os editais hoje, eles são compostos, geralmente, por um conjunto de documentos, tá? A gente fala muito sobre desburocratizar. Segurando a tampa do escurso. Tá, tudo com o microfone. Quem atenta, você é com o microfone, por favor. Os editais, eles são feitos de muitos documentos. E hoje a gente fala um pouquinho sobre desburocratizar os editais, mas, na verdade, assim, a gente tem um limite, porque cada política que a gente cria, quando a gente cria uma política de cotas, a gente tem um documento para aquilo. Quando a gente cria uma política de acessibilidade, a gente tem um documento para aquilo. Então, é natural que os editais acabem ficando complexos mesmo em quantidade de documentos, tá? Continuando aqui. Então, aqui são os anexos. E depois, embaixo, tem a publicação e os resultados, né? Isso aqui também é muito importante, vou destacar também. É muito comum, mas mais comum do que vocês imaginam. Pessoas que escrevem projetos dedicam um tempão na escrita de projeto e depois não acompanha os resultados. Lista de inscritos, saneamento de falhas, publicação, convocação de documentos. Então, tudo isso, a gente tem que ficar muito atento. Se inscreveu num edital, anota lá, né? Quais são os prazos, põe na parede do seu quarto, Faz um lembrete, cria um hábito para que você confira essas listas para não perder, porque tem alguns casos que você tem que conferir, inclusive, no diário oficial, né? Então, é bem importante acompanhar. Agora, entrando no edital propriamente. Aqui ele também mostra o edital na íntegra. Ah, não, aqui com ferramenta de acessibilidade. Nós vamos ver o edital na íntegra aqui. Completo, tá? O edital, ele tem trinta páginas, então, não vou ler tudo com vocês, senão a gente gastaria a aula toda, mas eu vou destacar coisas que são muito importantes e vou fazer um pouco uma tradução dessa estrutura, do que que é um edital, né? Para a gente não se assustar, porque a gente fala, nossa, trinta páginas, né? Como é que eu vou ler tudo isso? Não vou entender. Depois que a gente aprende a decupar ele, né? A entender como ele se estrutura, fica bem mais fácil, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro, há sempre a introdução, ela vai trazer referência a que tipo de lei aquele edital está ligado, quais são as legislações e as políticas que aquele edital estão embasados. Então, é meio que situar aquele edital no contexto político, certo? Depois, vai vir uma das partes que é uma das mais importantes, né? Digamos, a primeira, essencial, né? Por isso que, inclusive, é o tópico número um, que vai dizer qual é o objeto que esse edital está contemplando. Falei bastante para vocês lá nas primeiras aulas sobre objeto, né? Qual a definição do objeto. Então, logo no começo de um edital, ele vai definir. Então, gente, vocês já vão procurar qual que é o objeto. Bom, então, aqui ele está dizendo que é gravação e lançamento de álbum musical inédito, tá? Realizado por proponentes sediados ou domiciliados no estado de São Paulo com, no mínimo, dois anos de atividade. aqui a gente já tem um filtro, né? É um edital de gravação, ele não é de circulação de show, ele é de gravação e lançamento de álbum musical inédito, ou seja, álbum que não foi gravado ainda, né? Um projeto que não foi gravado ainda. A gente, durante o edital, precisa entender se as composições têm que ser inéditas, mas o álbum tem que ser inédito, tá? Olha o microfone aí, tá? Tem microfone aberto. E também a gente já entende que tem que ser por pessoas domiciliadas em São Paulo. Logo embaixo do objeto, no caso desse edital, vem as definições. Por quê? Aqui eles vão explicar pra gente, porque aqui em cima tá muito resumido, né, gente? Dá muitas dúvidas aqui. Então eles trazem uma espécie de glossário do objeto, né? Um detalhamento. Então eles vão dizer assim, olha, para efeitos desse edital, desse edital aqui, entende-se que gravação de álbum inédito compreende as etapas de gravação, mixagem, masterização de músicas que nunca foram gravadas anteriormente, sejam elas composições próprias ou de outros autores. Então já temos a resposta, né? Ela não é só o álbum que é inédito, ou seja, não é só aquele conjunto de repertório que é inédito. Ele tá dizendo que são de músicas que nunca foram gravadas anteriormente, sejam elas composições próprias, ou seja, né, de vocês mesmos que estão propondo, ou de outros autores, tá? Então a gente tem casos, por exemplo, ah, já vi projetos, ah, gravar o Choro de Guerra Peixe que nunca foram gravados, gravar lá músicas, composições de uma compositora que nunca foram gravadas, ou de autorais, né? Então é um álbum inédito, tá? Nas composições inéditas. Composições não, perdão, gravações inéditas. A composição pode existir, mas a gravação não pode ter existido anteriormente. tá bem, entendemos isso aqui. Depois ele vem embaixo e diz assim, apresentação ou show de lançamento. Corresponde à realização presencial de no mínimo dois shows ou apresentações de lançamento de álbum que é gravado no estado de São Paulo. Ou seja, mais uma coisa que eu entendi, eu preciso nesse meu projeto realizar pelo menos dois shows no estado de São Paulo, né, das apresentações com aquele álbum que eu gravei, certo? Então não é só gravar o álbum, é fazer os shows também. Aí ele detalha mais, músicas autorais ou não, nunca gravadas. Referem a músicas sem registro em fonograma de sua composição ou arranjo. Dessa forma é possível apresentar novos arranjos, novas formações, releituras ou qualquer outra variante nunca registrada em fonograma, ok? Então, pra quem é da música isso vai ser rapidamente entendido. E ele explica aqui também o que é música popular. Gênero musical acessível, amplamente apreciado, pelo público, refletindo cultura, valores e experiências cotidianas. Inclui uma variedade de estilos e influências, tá? Então, ele explicou. Aqui ele vai explicar depois todas as outras eu não vou ler, tá, gente? Porque ele vai detalhar, como ele tá falando aqui gravação de álbum inédito, ele não tá especificando, né? Ele pode sentir todos esses. Então, música clássica, contemporânea, instrumental, ópera. E aí ele vai detalhar aqui o que é portfólio, né? A gente já leu outro dia também. Documento que atesta projetos já concluídos, mostras de trabalhos, experiências artísticas relevantes, compostos por currículo, foto, folder, publicação, entre outros itens que demonstram a trajetória e as realizações do profissional. E aí ele vai explicar o que é projeto, que é a formalização da proposta que foi apresentada à secretaria, ele vai explicar o que é o proponente, proponente é a pessoa que propõe, e explicando aqui o que é a secretaria de cultura de São Paulo, tá? Então, ele fez um glossário, né, de palavras principais que ele usa durante a escrita do edital. Dito isso, você já vai entender se o seu objeto, então, primeira ação, entender se o seu objeto cola com a proposta do edital, certo? Depois ele vai falar de valores, aí olha só como ele faz a divisão. Música popular, 300 mil. Música clássica, erudita, popular, instrumental ou ópera, 300 mil. Por que que ele separa? Porque ele vai dividir 30 selecionados no módulo 1, que é música popular, e 30 selecionados, 20 selecionados no módulo 2, tá? Então, a gente já entende, dependendo do que você escolher, qual que é a quantidade de prêmios, de projetos que vão ser contemplados naquele módulo que você escolheu, ok? Muito bem. Aí, vai entrar no detalhamento que eu não vou, eu não vou entrar aqui, mas ele vai ter que explicar sobre cotas, distribuição de vaga, ampla concorrência, tá? Que todos os concursos tem agora, né, quando a gente tem cotas, e aí depois tem até uma tabelinha explicando, né, explicando essa distribuição para facilitar. Aí depois vai explicar melhor sobre o recurso, como que esse recurso vai ser distribuído, tudo isso depois pode ser lido, né, por quem vai escrever, mas para nosso entendimento, digamos, para nosso primeiro entendimento, a gente vai para outras informações, tá? depois ele vai entrar em participação, que é quem pode participar, e aí, gente, ele vai detalhar aquela informação que a gente falou, que vem as dúvidas, né? Pode pessoa física, pode pessoa jurídica, mas essa pessoa física tem que ser MEI, pode ser outro tipo de empresa, pode cooperativa, qual que naida MEI, né? Então, tudo isso vai ser explicado aqui, né, então ele vai explicar as regrinhas de quem pode participar, e é aqui que a gente vai ler se a gente se encaixa nas regrinhas. E aí, às vezes, também tem dúvidas, ah, e se eu sou funcionário público no meu município, se eu sou, né, tem algum tipo de impedimento? Também vai ver a vedação, que é quem não pode participar, certo? E aí, nessa vedação, ele vai explicar, por exemplo, no caso desse edital, ele vai explicar uma coisa interessante, eles não estão permitindo projetos que tenham, que dividam ações, por exemplo, assim, projetos compartilhados, fragmentados, né, vamos supor que a Thelma escreveu um projeto e a Ludmila também, escreveu juntas, elas dividiram esse projeto em duas partes, a Thelma escreveu um e a Ludmila outro, né, isso é a fragmentação do projeto, então isso não é aceito, tá? Nem pelo mesmo proponente, nem pelo proponente de extintos. Aí vai explicar sobre a cota de vagas, né, então quem tem interesse aqui nas cotas também vai entender, vai ler, estudar, entender como que faz para concorrer, sobre declaração, vai explicar como que funcionam as cotas para pessoas jurídicas, né, e depois vai explicar sobre a cota para quem mora no interior e litoral, né, no estado de São Paulo a gente tem uma cota para o interior e interior não, litoral interior de São Paulo que corresponde a 60% dos prêmios. E aí vai vir outra informação relevante que são a inscrição, para a inscrição, né, como que a gente faz para se inscrever. Aí vai vir o link, vai vir a data e vai começar as regrinhas geral, né, quantos projetos você pode inscrever, que você está concordando com o edital, que você não pode excluir, as regrinhas geral daquela, né, o edital, gente, nada mais é do que um conjunto de regras, né, eu vou entregar um recurso público, aqui no caso, né, para fomentar um projeto e eu preciso colocar regras de concorrência, tá bem? Então as regras vão estar colocadas. E aí, depois vão vir os documentos necessários para o envio do seu projeto. E é aqui que a gente monta o nosso projeto, é de acordo com essa, né, então, quando eu pego um edital, eu faço da seguinte forma, eu vou lá e olho o objeto, entendo a definição, o que o edital está propondo. Eu dou uma olhada nos valores, na quantidade de prêmios para saber se interessa. Eu vou lá no... Olha a cara dela. Oi? Por favor, os microfones, gente. Depois eu vou lá nos critérios e vejo se os critérios dialogam com o meu projeto, com aquilo que eu estou querendo propor, certo? Ah, beleza. Olha o prazo. Então, o objeto confere, os critérios conferem, o prazo eu tenho condições de fazer, o valor me interessa, né, a estrutura ali me interessa, eu vou olhar quais são as exigências que aquele edital está pedindo para eu escrever meu projeto. Ah, então, eu vou vir aqui na estrutura, bom, ele pede uma apresentação, ele pede um texto de relevância, ele pede um detalhamento das minhas ações, das minhas atividades, ele pede um perfil do meu público-alvo, ele pede a classificação indicativa, ele pede a previsão de quais cidades eu vou fazer o projeto, ele me pede um plano de divulgação, um cronograma de execução, uma planilha orçamentária, um portfólio completo do proponente, ou seja, da pessoa que está propondo, ele me pede uma ficha técnica com a lista de todo mundo que vai participar, né, o nome, a função do CPF, ele me pede pede o portfólio dos três principais integrantes do projeto, ou seja, as pessoas de maior relevância do projeto, pede uma proposta detalhada do plano de democratização, que a gente falou ontem, e uma proposta detalhada do plano de acessibilidade, que a gente citou ontem também, e depois ele vai pedir anexos, termos de participação assinados pelos principais integrantes do projeto e informações adicionais caso haja. Aí, gente, ação importante, peguei isso aqui, o que que eu faço, né, a minha estratégia? Eu já copio tudo isso aqui, né, tudinho bem completo da letra A, né, o ponto inteiro da letra A até a última letra, que no caso aqui é a letra O, coloco lá no meu arquivo, eu gosto muito de trabalhar com arquivo em Google Docs, porque daí eu posso trabalhar com mais uma pessoa, a gente vai editando junto, né, já coloco lá, porque depois isso aqui vai ser o meu planejamento, eu vou fazendo passo a passo do meu projeto, certo? Essa é a estrutura que o edital vai me pedir, esse edital aqui, tá, cada edital pode mudar, mas não muda muito, isso aqui é uma estrutura comum. Aí, aí, aí o edital, nossa gente, fiquem atentos, por favor, os microfones hoje estão assim, vazando demais, interrompe a aula, interrompe o raciocínio, então cuidado, se vocês saem, voltam, ou às vezes colocam o telefone no bolso, fica atento se não está abrindo o microfone de vocês, tá bom? Vou prosseguir. Sai da tela, peraí, deixa eu voltar. continuando aqui. Depois, nesse edital, ele vai explicar o que são medidas de democratização, então, meu Deus, não se descabela, né, mas afinal, o que ele quer com essa medida de democratização? vai explicar, né, o que é acessibilidade, o que ele quer dizer com acessibilidade? Vai explicar também, tá? Depois, ele vai explicar sobre as comissões de seleção, né, também não é fundamental para você enviar seu projeto, mas é interessante de conhecer, né, mas não é uma informação fundamental para o envio do projeto, né, depois ele vai explicar a fase, isso é bem importante, gente, porque isso aqui vai entrar no caso que eu falei para vocês, pessoas que enviam projetos ótimos, se dedicam, enviam um projeto, tá lindo, mas não acompanha as fases, não entende quais são as fases do edital, não anota, não faz o seu acompanhamento e acaba perdendo por não acompanhar, tá? Esse edital, eles mudaram um pouco, né, eles fazem uma etapa de seleção, então, a gente manda o projeto, eles vão fazer a avaliação e vão fazer a eliminação, né, a classificação, eliminar quem tem que eliminar, classificar quem tem que classificar e vão publicar isso aqui. Quando eles publicam, eles vão dar um prazo de habilitação, que é o documento que a gente envia, porque quando a gente envia o nosso projeto inicial, a maioria dos editais tem feito de uma forma mais simples, no qual a gente não precisa enviar aquele monte de certidão, declaração, documento, né, praticamente documento nenhum, a gente manda o nosso projeto, tá, num cadastro que a gente já tem. Mas depois, a gente, quando a gente é aprovado, selecionado, a gente entra na fase de habilitação. Na fase de habilitação, é a parte de envio de documentos, né, se a gente não enviar esse documento nesse momento, a gente pode perder o nosso projeto, né, a gente perde o nosso projeto, não é que a gente pode, a gente perde. Então, muito atento com isso, que geralmente essa convocação vai sair em diário oficial, não chega por e-mail em alguns editais, não chega, né, sai em diário oficial, é, sai na página do edital, mas geralmente no dia seguinte, e o prazo é muito curtinho, às vezes três, às vezes dois, às vezes cinco dias no máximo, né, mas no maioria dos casos aí são dois ou três dias para saneamento de falha, quando você mandou, enviou documentação, né, primeiro, primeiro convoca para documentação, você entrega, né, dentro do prazo, e aí teve algum documento errado, eles abrem um período de saneamento de falha, que também é bem importante, porque às vezes vai uma declaração que não foi assinada, um RG que foi escaneado errado, uma carteira de motorista vencida, já vê gente perder projeto por carteira de motorista vencido, um documento que falhou e não foi, tá, então, bem atentos aqui com essa etapa de documentação quando vocês forem aprovados, tá. Depois que passa essa etapa, aprovou os documentos, aprovou o seu projeto, vem a parte da contratação e a contratação é envio de documentação para a contratação mesmo, efetiva, aí que vai entrar as certidões, tá, porque aqui a habilitação ela vai ser documentos mais simples, RG, CPF, comprovante de endereço, documentos mais simples, né, e depois vai vir a parte de certidões, tá, depois a gente vai olhar exatamente quais são os documentos que eles pedem em cada fase, mas só para explicar, isso aqui é o formato deste edital, tá, cada edital tem um formato, tem gente que, tem edital que é tudo, é, você manda, é, em duas fases apenas, né, documento e projeto e depois as certidões, né, cada edital é de um jeito, tá bem, precisa ficar atento. E depois vem a homologação e o resultado final, somente, gente, atenção para essa informação, somente quando o seu projeto é homologado, é que você, né, você já assinou o contrato, já assinou, no caso, o termo de execução cultural, homologou, aí sim está tudo certo, é só aguardar, né, porque você já abriu a conta, né, na etapa de documentação é quando a gente abre a conta exclusiva, né, manda a comprovação de conta exclusiva e aí é só aguardar o recurso que cai na conta para começar a execução, tá bom? Então aqui eles explicam, né, que, como que vai funcionar cada fase, né, então eles falam que vai ser publicado, encaminhado os documentos, primeiro a gente tem as inscrições, manda para a comissão de seleção, né, a seleção, a comissão de seleção avalia e coloca um, e faz uma divulgação, no caso do estado de São Paulo, o prazo de aproximadamente 15 dias corridos do recebimento, tá, vai atribuir a pontuação e vai divulgar, é, depois vai ser elaborada uma lista de classificação, certo, aí vai ser a ordem de classificação, e aí como que é essa classificação, gente, como que é a pontuação? Todo edital tem um critério, um conjunto de critérios, tá bom? Aqui, ó, qualidade artística e relevância cultural, tá, isso aqui é bem utilizado, tá, que é a qualidade do seu projeto, a, a, a pertinência do seu projeto, a, a pertinência, a relevância dele, o quanto ele é relevante para o setor cultural, para o setor artístico, para o seu território, tá bom? É, viabilidade financeira e orçamentária, um critério também que cai em quase todo edital, que eu já falei bastante, é saber se o seu edital é viável, é, dentro do orçamento e dentro do cronograma, ou seja, o prazo que você previu, o valor que você previu, ele tá adequado com os valores de mercado, né, ele garante recursos suficientes, esses recursos estão bem distribuídos, né, o orçamento é adequado, é viável, né, então, é basicamente isso que vai ser avaliado. Depois tem outro que é a experiência e qualificação da equipe, tá, a experiência da equipe, quanto aquelas pessoas têm experiência na área que estão se propondo, tanto do portfólio, do proponente, quanto dos integrantes da equipe, tá, depois alcance e democratização do projeto, outro tipo de avaliação, o número de pessoas que seu projeto vai atender, esse aqui tá falando de números, né, nem todo edital fala de números, né, mas o perfil do público também, né, trabalho de formação de público, promoção de acesso à cultura, né, então, seu plano de democratização vai ser muito importante aqui, certo, e o impacto cultural, né, qual impacto o seu projeto vai ter na sociedade, vai incentivar a diversidade, vai ter uma capacidade de atividades a longo prazo, então, é um outro critério aqui do seu, desse edital, tá, então, não são todos os editais que são esses, os editais mudam, cada edital muda, depois eu vou mostrar um outro pra vocês olharem, tá, pra serem uma referência. Aí vai explicar como vai ser atribuída a nota, maior pontuação, desempate, classificação, porque tem toda uma matemática, né, gente, pensando que tem cotas, tem pontuação, então, vai ter toda uma matemática pra saber quem que é o contemplado, certo? Depois, ó, a gente já tá, olha, a gente já leu tudo que é importante praticamente pro envio do seu projeto, e a gente tá na metade do edital, por que que é assim? Porque o restante, né, da fase, tem um tanto aqui, aqui ainda vai vir a fase de habilitação, deixa eu ler a habilitação, aqui ele vai dizer, que depois que o seu projeto, ele foi aprovado, se ele foi classificado entre os primeiros colocados, né, ele tá dentro dos primeiros colocados, ele vai pra fase de habilitação, certo? Na habilitação, ele vai pedir, no caso desse edital, os seguintes documentos, cartão de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, ato constitutivo da empresa, que é estatuto, ou contrato social, ou certificado de MEI, tá, basicamente. Ele tem que comprovar no seu ato constitutivo, que ele, que ele tem atividades artísticas, e que ele tem sede no município de São Paulo há dois anos, né, no caso de MEI, ele também vai ter que comprovar que o seu certificado, o CNAI dele, é compatível com as atividades, e que ele tem domicílio no estado de São Paulo há mais de dois anos, o que mais? Ata de eleição, quando é o caso de associações, as entidades, e a sede da pessoa, aqui ó, para verificação da aplicação de política de fomento ao interior, será verificada a sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física em municípios do estado de São Paulo que não seja capital em consonância com o endereço cadastrado no sistema, tá? Vai pedir também cópia do RG e CPF, e no caso de cooperativa vão ter outros documentos, né, quem é cooperado, e a autodeclaração da equipe técnica, caso haja, conforme anexos 1 e 2 em atenção ao item 5.4. Então, é um anexo que a gente só manda depois na fase de habilitação, tá? E aí, os documentos para pessoa física também vai ser bem parecido, né, e deixa eu ver aqui, aí vai explicar sobre desclassificado do interior, enfim, vai falar das cotas do interior, vai explicar algumas regras dessa documentação, saneamento de falhas, tal, e depois, finalmente, a documentação de assinatura do contrato, tá? Depois que todo mundo tiver habilitado, vai ter a fase de assinatura do contrato, né, essa fase, eles vão explicar também que vai sair no diário oficial, que vai ter um prazo, né, no caso aqui de cinco dias úteis para entregar, vai ter toda a informação e o prazo para entrega e a assinatura do termo, tá bom? E os documentos que você tem que entregar para assinar esse contrato, né? Aí, gente, é o momento que vai entrar aquelas certidões, né, no caso de pessoa jurídica sem fim lucrativo tem CRCE, né, que é um documento só de entidades, quem é uma pessoa jurídica com fins lucrativos vai entrar dívida ativa do estado de São Paulo, federal, trabalhista, certidão de regularidade de FGTS, cadinho estadual, regularidade de sanções administrativas, esses são os documentos normalmente que se pede, tá? Tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, tá? E aí é bem importante, gente, porque não existe, por exemplo, ah, mas eu não tinha tal certidão, mas eu fui lá, corri atrás, eu tenho meu protocolo confirmando que eu estou atrás dessa certidão, que ela está no caminho, não adianta, tem que ser a certidão negativa ou positiva ou com efeito de negativa, senão é inabilitado, e não tem conversa, gente, não tem recurso nesses casos, porque é uma concorrência pública, né, toda vez que você perde tem um suplente para receber, então não dá para fazer concessões, é tudo dentro da regra mesmo, tá? Aí vai explicar um pouco sobre suplente, caso você fique de suplente, como funcionam os recursos, qual é a forma e prazo de pagamento do projeto, tá? Depois, como você faz em relatório final, comprovante de execução do projeto, acompanhamento, tudo isso vai interessar para quem foi contemplado e teve seu projeto aprovado, assinou o contrato, mas é legal bater o olho, dar uma lidinha, né, pelo menos para você entender quais vão ser suas responsabilidades depois que o projeto for aprovado, porque às vezes a pessoa é aprovada, não está ciente e acaba tendo um problemão aí porque não está consciente do que está assinando, tá? Vai explicar de como tem que ser feita a divulgação do projeto, quais, como que é a alteração, então as pessoas perguntam muito, né, ai, Cassiane, eu posso alterar meu projeto? Não posso, está no edital, sempre está no edital, tipo de sanção, caso você não cumpra, tá? Todas as sanções que podem acontecer, rescisão e reconhecimento dos direitos do contemplado, tem a ver com direitos autorais também, há informações gerais de finalização do edital e a explicação sobre os anexos que integram o edital e as etapas, tá? Então vai ter esse calendáriozinho, esse cronograma das etapas que ajuda bastante também, tá bom? Então essa é a estrutura de um edital, chegamos aqui na parte final dele, tá? Olha, inclusive vai até a página 29, na verdade. Deixa eu interromper o compartilhamento para eu ver como que vocês estão aí, estão acompanhando, têm dúvidas, querem compartilhar, perguntar alguma coisa. Alguém aqui já teve experiência com edital, quer compartilhar, tem alguma dúvida? Esse é o momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Raíssa, pode falar. Boa noite. Eu fico na dúvida, fiz algum, me inscrevi, né, para alguns do PROAC, eu trabalho na área de artesanato, né? E aí eu ouvi dizer que eu teria que oferecer essas ações, né, que eu proponho no meu projeto em lugares que são licenciados como centros, não sei se a palavra é centro cultural, mas um espaço de cultura. E aí eu fico na dúvida, porque, por exemplo, eu ofereço oficinas gratuitas, fora desse projeto que eu enviei no edital, na Casa da Mulher, por exemplo, no Centro de Cidadania da Mulher, que ele não tem a licença como uma casa de cultura, e aí eu não sei se é pertinente a pergunta, se eu fugi um pouco, mas é uma dúvida que eu tenho. Eu poderia oferecer essa ação nessa Casa da Mulher? Isso, ponto de cultura, Dan, obrigada. E aí, se eu oferecer nessa Casa da Mulher, diminui as chances de eu ser aprovada, por exemplo, ou não teia? Eu também ofereço como voluntária não teia de parelheiros, que é de onde eu sou. Se eu oferecer essas ações nesses lugares onde eu já consigo pegar uma carta de anuência, por exemplo, eu já sou ativa nesses lugares, diminui minha chance, está errado? Raíssa, vamos começar do ponto seguinte, se o edital, você falou assim, me falaram o quê, o me falaram, tem que ser o que está no edital, a gente tem que procurar no edital, se aquilo tem fundamento no edital, o edital, gente, é o conjunto de regramento, tudo que as pessoas falam, mas se você não fizer tal coisa, tem menos chance, se você, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a regra, todas as regras, elas estão no edital, qualquer coisa que você seja inabilitada ou desclassificada por uma regra que não está prevista no edital, ela não, não tem fundamento, então a gente tem que olhar no edital, repete para mim, te falaram que as exposições dos seus artesanatos tinham que ser feitas em espaços que estavam o quê, cadastrados onde? Como pontos de cultura, tipo centros culturais, não poderia ser, por exemplo, essa da Casa da Mulher é um centro de cidadania ou espaços educacionais, por exemplo, teria que ser espaços culturais e eles têm que ser, acho que o CNPJ deles tem que constar que é um espaço de cultura e não, por exemplo, um espaço educacional ou algo do tipo. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos bater o O, como que você faz para saber isso? Eu não tenho como, é bem comum, eu até brinco assim, às vezes eu dou curso de projeto, as pessoas me escrevem assim, Cassiane, no edital X, é verdade que eu não posso tal coisa? Eu falo, não sei, tem que ver o edital, Cassiane, eu posso mandar tal projeto no edital, não sei onde, de tal cidade? Eu falo, não sei, tem que ver o edital, parece que eu não estou querendo dar informação, porque, na verdade, porque cada edital é um conjunto novo de regramento, a Ludmilla, que está na cidade dela, vai ter um conjunto, o edital da cidade dela é um conjunto de regramento, a Jaqueline, outra cidade, sei lá, outro conjunto, os estados mudam, então a gente tem que olhar o edital, o edital é a regra do que pode ou não pode, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se não está proibindo no edital, não tem regra, tá? Então vamos ver o edital de artesanato, vamos ver se a gente localiza essa informação, tá bom? Tá certo. Ó, eu abri aqui, esse é o edital de artesanato do ProA, tá? na verdade ele é é, do ProA e da PNAB junto, é da PNAB, é verdade, é, vamos lá, ele é do estado de São Paulo, é esse mesmo que você falou, né, não é do município, é do estado de São Paulo. Isso, é o mesmo, por enquanto. Maravilha, vamos no ponto cirúrgico da gente. Vou mandar o do município também, desculpa. Oi? O que já me ajuda muito quando eu for mandar outros, né, porque eu sou mais atuante nesses equipamentos, né, tipo teia, casa da mulher. Qual cidade que você mora? São Paulo. São Paulo, do extremo sul. Tá. Então, quando saem os editais municipais, vocês estão com uma secretaria municipal muito ruim aí na cidade de São Paulo, né, tá com tudo atrasado, mas quando saem os editais, vocês precisam olhar, né, o que que tá escrito lá, qual é o regramento do edital municipal. O regramento do estadual, não necessariamente é o mesmo pro municipal, tá? Então, vamos lá. O que que tá dizendo aqui o objeto, ó? Apoiar financeiramente projetos que tenham por objeto o fortalecimento de saberes e fazeres artesanais por meio de ações culturais, por proponentes sediados ou domiciliados no estado de São Paulo com mais de dois anos de atividade no estado de São Paulo. Por enquanto, no objeto, ele não falou nada de que esses projetos tenham que acontecer em algum determinado tipo de centro cultural específico, tá? Com CNPJ, ponto de cultura, nada. Falou projetos de saberes artesanais de pessoas que morem em São Paulo há pelo menos dois anos, tá? Até aí, entendemos. Aí, ele vai explicar o que que é saber e fazer artesanal, né, que ele vai explicar conhecimentos, habilidades, tradições, processos manuais, ele vai explicar o que que é artesanal, tá? Não vou ler agora. E ele vai explicar o que que é a ação cultural. Vamos ver aqui, ó. Conjunto de atividades culturais e artísticas voltadas para criação, produção, divulgação, comercialização de produtos feitos manualmente. Essas atividades incluem oficinas, cursos, feiras, exposições, programas comunitários que promovam a salvaguarda e a preservação cultural, a sustentabilidade e a valorização das culturas locais e regionais, impactando positivamente a economia local. Por enquanto, você encontrou alguma informação que diz que tem que ser em algum centro específico? Não. Você entendeu o que eu li aqui, você entendeu? Uhum, sim. Certo, então maravilha. Então ele explicou o que que é artesanato, o que que é ação cultural. Aí ele vai explicar o que que é produto artesanal, tá? Que eu não vou ler. Ele vai explicar o que que é portfólio, o que que é um projeto, que ele fala que é a formalização da proposta para a secretaria, o que que é um proponente, isso aqui tudo igual a gente já leu, tá? O que que é uma secretaria, então por enquanto nenhuma regra dizendo que tem que ser em espaço, tá? Ele vai dizer que vão ser 20 selecionados com projetos de 150 mil reais, mais um absurdo da Secretaria de Estado de São Paulo, porque veja, os artesãos, gente, da maioria, todas as cidades, eu me arrisco dizer que até os artesãos da capital, não desenvolvem normalmente projetos com valores altos dessa forma, então pode ser que pessoas se juntem com projetos, com certeza vai ser projetos muito bons, mas vai ter muita gente que acaba ficando de fora, né? Então eles podiam ter feito módulos diferentes, né? Para produtores menores e maiores. Vocês chegaram a mandar? Raíssa? Sim, o que mandou foi um coletivo, igual você falou, a gente ficou perdida para mandar, então a gente teve que mandar um pouquinho de cada técnica, né? De cada uma. É, porque imagina, um artesão não está acostumado sozinho mandar um projeto desse porte, né? E aí acaba, que bom que vocês conseguiram mandar em coletivo. Aí ele vai explicar sobre as vagas, ó, participação, ele não fala nada em nenhum momento, porque se ele falasse seria no começo, tá? Vamos ver no plano de democratização se ele fala alguma coisa. Ó, plano de inscrição, documentos, ó, vamos ver nos documentos, apresentação do projeto, relevância, descrição detalhada, ó, nada, segmento, perfil, classificação indicativa, previsão das cidades que vão receber o projeto, plano de divulgação, cronograma, planilha orçamentária, é, portfólio, ficha técnica, é, ó, isso aqui, gente, do, da planilha orçamentária, ele até explicou uma coisa que eu falei para vocês outro dia, ó, o projeto deve apresentar valor fixo, conforme definido no valor, no item do edital, não pode ser valor menor que o estabelecido, e o projeto que apresentar valor maior, precisa especificar a fonte complementar de recurso, eu expliquei isso para vocês, né, na aula retrasada, portfólio, ficha técnica, portfólio dos integrantes, proposta do plano de democratização, e proposta de acessibilidade, igualzinho o outro, tá, ele não, termo de participação dos, dos principais integrantes, ele não, não fala nada, tá, vamos ver, medidas de democratização, vamos ver se aqui ele fala, para efeito desse edital, consideradas medidas de democratização, deixa eu ver, produções artísticas, descentralização, universalização, é, nada, ele está falando que, o projeto tem que ser democrático, aberto, ter medidas que ampliem, a descentralização do projeto, a universalização, ou seja, mais gente possa acessar, mas nenhuma regra, gratuidade no mínimo, 10% das atividades propostas, gratuitas, e participação em atividades e programas da secretaria, é, ação formativa, vamos ver isso aqui, realização de uma atividade prática de formação, alinhada com o objeto desse edital, a atividade indicada no ato da inscrição, deverá ser estruturada, conforme a abordagem educacional do projeto apresentado, a atividade será aberta ao público, com foco especial em populações menos assistidas, ou excluídas, devido a condições socioeconômicas, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, local de residência e ocupação, ele não falou nada, nem na medida de democratização, ele não fala sobre o local, provavelmente, sabe o que que é, que a pessoa entendeu isso, é, quando fala aqui, ó, quer ver, deixa eu mostrar pra você, ó, critério, qualidade artística, viabilidade, experiência da equipe, alcance e democratização, impacto cultural, igualzinho o que a gente acabou de ler de música, tá, é, ele vai falar aqui sobre, quer ver, deixa eu procurar, ó, ele vai falar no critério de participação, é, que o proponente tem que comprovar a atividade compatível com as atividades artísticas e culturais, tá, o CNPJ, Raíssa, é de quem tá propondo o projeto, então, por exemplo, CNPJ ou CPF, se eu tenho uma empresa, tá, e eu tenho um CNPJ, e eu vou propor uma atividade cultural, pra um edital de artesanato, não pode ser uma empresa de indústria de boné, tem que ser uma empresa de atividade cultural e artística, não pode ser um KINAI de uma loja de papel, né, tem que ser uma empresa de cunho cultural, então, não tem nenhum impedimento de, nenhuma indicação de onde o seu projeto tem que ser realizado, tá, eu não li o edital todo, mas olhando as principais estruturas dele, isso não tem fundamento, tá, mas você pode, você mesma, eu te expliquei tudo isso, pra aprender que você mesma, pode pegar o edital e procurar, você vai achar a informação que chega lá, tá bom? Obrigada, eu fiquei assim, eu sou mais atuante nesses que eu citei, e aí eu sou menos atuante, por exemplo, no centro cultural, que eu propus, e eu só propus lá, porque eu fiquei com esse receio, sabe, e veio de uma pessoa que já tem experiência, tem vários editais ganho, sabe, eu falei, eu falei, poxa, eu que não tenho experiência, não é isso, aí eu fiquei, ah, se essa pessoa que já ganhou vários comentou isso, vou levar em consideração, né? Sim, precisaria entender por que que a pessoa falou isso, se ela, né, se ela falou, ah, tem uma preferência, mas não tá escrito no edital, tá, não é uma regra do edital, tá bom? Obrigada. Deixa eu ver se tem alguma comentária aqui, deixa eu ver, Ah, pontos de cultura, é, então, não cite em nenhum momento que tem que ser em pontos de cultura, então, você tinha que se certificar se esse local preencheu os tais requisitos, teria que ler o regimento da entidade, saber se ela está não cadastrada na prefeitura de São Paulo, coletivos, cláudia, na verdade, se está cadastrada ou não na prefeitura da cidade, é, é que se for se inscrever com uma entidade, a entidade precisa estar cadastrada na prefeitura, mas não tem a ver com a, com o edital, tá bom? Exatamente, isso mesmo, é, aprendendo a ler o edital, gente, se vocês forem desclassificados por um argumento que não está no edital, vocês podem entrar com contra-recurso, né, vocês podem questionar a seleção do edital, tá bom? Esclarecido? Mais alguma pergunta, gente? Eu vou mostrar para vocês um edital de premium agora, tá bom? Porque ele diferencia um pouquinho, só um minutinho que eu preciso pegar o carregador do meu computador, Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês um edital de premium, tá? Para a gente diferenciar um pouquinho, esse aqui também é um edital do estado de São Paulo, que encerrou há poucos dias, deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho que eu vejo a página toda. Ó, então voltei aqui em editar esses resultados, vou aqui no edital de prêmios, tá? Prêmios de mestres, premiação de trajetória, para, vou nesse aqui, de grupos e coletivos, tá? Ó, para vocês verem a diferença, isso aqui é bem, mesma coisa, gente, vai ter uma estruturazinha, quem pode participar, valor, data de inscrição, como se inscrever, e a gente vai aqui para o edital na íntegra, tá? Abrimos o edital, vou ampliar aqui para vocês, eu vou direto nos pontos principais, tá? Peguei o edital, deixa eu ver se serve para mim. Primeira coisa, o que ele vai premiar? Olha, ele tem por finalidade, premiar financeiramente, aí a gente vai diferenciar prêmio de projeto, tá? Premiar financeiramente, ações já realizadas de grupos ou coletivos de artes da cena, com atividades contínuas, por no mínimo 10 anos, sediados e domiciliados no estado de São Paulo, tá? Ele vai explicar o que é um coletivo de artes da cena, o que é uma premiação por trajetória, o que são artes da cena, né, que ele identifica como teatro, dança, circo, ópera, música, premiação por meio de repasse financeiro, né, e ele explica também o que é proponente, o que é portfólio. Aí ele vai falar do valor disponibilizado, 2 milhões de reais, 20 prêmios de 100 mil reais para coletivos, tá? Para pessoa física, representante de grupos ou coletivos da cena ou, e pessoa jurídica, tá? Vamos a quem pode participar, mesma coisa, quem pode participar? Pessoa jurídica, podendo ser MEI, podendo ser cooperativa, de acordo com essas regras aqui, pode ser empresa, e pode ser também pessoa física que represente um grupo coletivo, porque nesse caso é um edital para coletivo, certo? Então, pode ser uma pessoa física desde que ela represente coletivo. Vai ter algumas vedações, olha só, aqui uma vedação é para coletivos que já tenham recebido premiação financeira recentemente, tá? Então, uma vedação, quem já recebeu recentemente do Estado não pode participar. Teve a explicação de cotas, toda a explicação de cotas, e aqui ele vai dizer depois o que a gente tem que mandar, tá? E aí, documentos necessários para a inscrição, e aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui ele só vai pedir a apresentação da companhia, o portfólio que comprove os resultados, depoimentos de profissional de setor, e informação adicional caso você haja, caso haja, né? O restante, gente, vai ser tudo igual. Aí vamos ver os critérios, tá? As fases são iguais, vamos ver o critério. Ó, ele vai avaliar o portfólio do proponente, o impacto artístico ou cultural, a valorização das ações inseridas na comunidade, tá? Então, é... O que que muda, principalmente? Porque, diferente do edital de projeto, que a gente tem que propor um projeto com um cronograma, um orçamento, plano de divulgação, plano de democratização, plano de acessibilidade, equipe, ficha técnica, tudo certinho, todo o nosso planejamento completo, no de prêmio, ele não vai avaliar o que você vai fazer, ele vai avaliar o que você já fez. Então, é... Esses aqui são estruturas que você vai avaliar a história, a trajetória, tá? O que você já fez. Então, ele vai avaliar portfólio, apresentação do coletivo e depoimentos de pessoas do círculo, né? Daquele círculo que atestem a importância, a relevância daquele coletivo. Então, é bem mais simples de escrever os itens, geralmente, você vai preencher bem menos coisas, mas o portfólio aqui, ele é muito, muito importante, porque ele é o documento principal, tá bom? Então, a diferença entre projeto e prêmio, tá? Prêmio, você não precisa prestar contas, você não precisa fazer contrapartida. Prêmio, você recebe por um reconhecimento de algo que você já realizou. Prêmio começou a ficar conhecido desde Aldir Blanc, desde Aldir Blanc 1, que a gente começou a trabalhar com essa ideia de prêmios, antes não existiam, era só projetos, tá bom? Se tem algum edital de São Paulo que não faça parte do PROAC. Então, tem alguns editais, Flávio, que a gente pode pegar, eu ia até perguntar se vocês estão com algum da cidade de vocês, que vocês queiram olhar, para a gente dar uma olhadinha, se vocês querem indicar um, tá? Porque eu posso pegar um outro municipal, vou pegar um municipal diferente, mas, se alguém tiver com o edital aberto da cidade, quiser me mandar, a gente pode avaliar esses juntos, tá bom? Pode trazer. É que eu trouxe esses porque eles já são meio padrão, né? Eles se repetem bastante, mas eu gosto de avaliar de outras cidades, de outros estados, de município também, tá bom? Eu até separei um aqui, só um minutinho. Mas eu separei um municipal, tá? Só para a gente ter ideia de estrutura. Só um minutinho, que eu vou abrir para vocês. Ó, vamos lá. Vou compartilhar um municipal, só para mostrar uma outra estrutura, tá? Não vou ler ele todo, mas vou mostrar para vocês uma outra estrutura. Esse aqui é um edital municipal, que já passou, né? Ele foi da Lei Paulo Gustavo, aqui de Peruíbe. Ele começa, né? Com a mesma referência, né? Da introdução do edital, falando qual programa ele está ligado, qual lei. Ele já dá a informação sobre quando... A informação principal, né? De quando as inscrições estavam abertas, de qual o link para se inscrever. e ele já diz que esse edital, ele é complementado por esses documentos, tá? Então, ele já traz os anexos no começo do edital. É um modelo um pouquinho diferente. Depois, também, já vem um cronograma do edital, né? Qual é o cronograma, quando que é entrega. Então, de cara, a pessoa já tem essa informação. E depois, ele vai dizer do que trata esse edital. Ou seja, o que ele está... É o objeto, tá? Então, aqui já tem a palavra objeto. O objeto desse edital é a seleção de propostas culturais para transferência de recurso financeiro por meio de celebração de termo de execução cultural que contemple a criação, a difusão, a circulação e a formação artística e cultural e o reconhecimento de trajetórias culturais no município de Peruíbe, tá? Então, ele foi um edital que serviu para as duas coisas. Tanto para a criação quanto para a trajetória, tá? Em um edital, ele teve as duas funções. Falou o valor total do edital e as duas modalidades. Aqui foram separadas em duas modalidades. Modalidade 1, trajetória cultural, 20 proponentes de 3.600. Modalidade 2, projetos de ações culturais, 10 projetos de 10 mil cada, tá? Então, é um outro modelo digital, certo? Aí, ele vai explicar também o que se entende por trajetória cultural e o que se entende por ações culturais, tá? E aí, vai dizer os segmentos. E, no caso, os segmentos aqui são todos. É um projeto que ele não é dividido por segmento, até porque ele é um edital pequeno de uma cidade pequena. Então, geralmente, não se faz tão dividido. Então, aqui pode artesanato, cultura alimentar, base comunitária, teatro, dança, música, museologia, tudo que tiver colocado aqui ou até alguma área que não está aqui desde que ela seja justificada como uma área cultural, certo? Depois, vai dizer o tipo de atividade que pode ser realizada nesse projeto. Pode ser produção de espetáculo, exposição, apresentação, álbum, livro, ações culturais, formação, oficinas, cursos, pesquisa, intercâmbio, realização de evento, mostra, festas, festivais culturais. Tudo isso vai servir, né? Todos esses tipos de formato. Então, ele não tem... Veja que ele é um objeto bem amplo, porque ele não define nem qual segmento, nem o objeto único. Então, você é que no seu projeto tem que definir que objeto é esse que você está interessado, tá bom? Seguindo aqui. Aí, ele vai falar quem pode participar, tá? Então, vai dizer pessoa física, jurídica, coletivo, vai trazer toda a estrutura, né? Quem é o proponente, quem não pode participar. também as cotas, né? Que é chamado aqui de ações afirmativas. Vai explicar como que funcionam as cotas. Depois, vai explicar sobre acessibilidade, né? Quais são as regras de acessibilidade. Como escrever o projeto. Aí, o como escrever o projeto é o formato da sua proposta, tá? Aí, vai dizer onde você se inscreve, né? Quantos projetos você pode inscrever e como que ele é formado. Então, parte A, né? Que é as informações do proponente e parte B, que são as identificações do projeto. Aí, aqui, veja a diferença. Um reconhecimento de trajetória cultural vai pedir formulário de inscrição, o portfólio do proponente e informações adicionais, caso haja. No caso de projeto de ação cultural, já pede mais coisa. Que é o formulário de inscrição, ficha técnica com mini currículo, cronograma, planilha orçamentária, declaração de equipamento, portfólio e informações adicionais. Porque um é reconhecimento de trajetória e o outro é ação cultural, a ação a ser realizada. Vai explicar sobre os documentos que precisam ser enviados. Nesse caso aqui era tudo junto, tanto o projeto quanto o documento era enviado de primeira, os documentos do proponente. E depois, entra no detalhamento, explicando sobre contrapartida, como vai ser o processo de seleção e os critérios que eu queria dizer para mostrar para vocês que mudam um pouquinho. Aqui ele vai avaliar, por exemplo, a coerência da proposta com o objeto do edital, a coerência artística, cultural, que você está propondo de acordo com o que o edital está propondo, a relevância cultural, o interesse público daquele projeto, a capacidade de integração e acessibilidade, que é parecido lá com o plano de democratização que a gente viu no outro edital, e portfólio e currículo do proponente, viabilidade técnica e orçamentária e a equipe técnica do projeto. Esses são os critérios que vão ser avaliados e tem a explicação depois de como vai ser distribuído os pontos e tudo mais, tá bom? O restante eu não vou ler porque depois vai vir tudo sobre documento, prestação de contas e esse tipo de informação, tá bom? Mas só para vocês verem que é um outro edital totalmente diferente de um município, mas se a gente entendeu a estrutura, ou seja, o objeto, as definições, quem pode participar, prazos, valores, critérios, essas são as informações principais que a gente precisa identificar num edital para saber se ele serve para o nosso projeto ou não, tá bom? Deixa eu ver, aqui em Bauru tem a PEC Estou escrevendo em um São Bernardo de Campo de linguagens integradas e cultura digital. Legal, Fabiana, esses são bem interessantes porque eles mudam bastante, se você tiver o link dele a gente pode depois dar uma analisada também, tá bom? Se você quiser. Pessoal, quero saber como está aí, agora a gente vai mudar a leitura, eu vou ver depois da PEC para falar, tá, Flávio, só porque eu preciso dar uma olhadinha nele antes porque senão eu posso demorar aqui para explicar para vocês na aula, tá? Daqui a pouco eu olho, faço um intervalinho para uma água e a gente olha. Vamos dar uma olhadinha em alguns projetos, alguns modelos de projeto? Eu vou fazer cinco minutos de intervalinho porque está com um barulho muito alto aqui de cachorros, eu só vou conferir se está tudo certo por aqui e aí aproveito para aquela pausinha nossa de água banheiro, tá, fazer um pouquinho mais cedo porque daí a gente olha os projetos, tá? Ó, 8h17, 8h22 a gente já começa de novo, tá bom? Cinco minutinhos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto